Salve rapaziada, selp na voz e como é que vocês estão hoje, hein? Espero que estejam tendo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E que que nós vai fazer no vídeo de hoje? No vídeo de hoje eu vou dar um gostinho de saudade pra rapaziada que tá há mais tempo no LoL. Vou apresentar lembranças de outras eras pra quem joga LoL há menos tempo. E pra quem joga Wild Rift eu vou só falar de coisa que tá por lá mesmo. Porque pra quem não sabe, o irmão caçula do LoL ainda tem o sistema da Loja Antiga. Com os itens que não existem mais ou foram mudados no LoL de PC. E esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Itens que foram removidos do LoL de PC por motivos de... sei lá. Mas que ainda deixam uma saudadezinha no coração do povo. Ou não também. E que por acaso alguns desses ainda existem no Wild Rift. Enquanto outros foram tão traumatizantes que a Riot não quer ver nunca mais. Bom, eu ultimamente, nas últimas semanas, eu tô jogando cada vez mais o selo LoL. O filho caçula no mobile, vulgo Wild Rift. Eis que eu lá, jogando com a minha Jinx cansada, dou uma olhada na loja e me deparo com isso aqui. A Faca de Statique. A boa e velha Faca de Statique. A Faca de Statique, ela foi removida do LoL lá pro final de 2020. Quando veio essas caralhas de itens míticos. Ela foi pro limbo junto com outros itens, como a pistola Hextech, o elmo adaptativo, o bastão das eras. E lá no Wild Rift foi quando eu finalmente tive a chance de reencontrar a Faca de Statique. E ela tava tão linda quanto no dia em que foi tirada de mim. Então o primeiro item que vamos falar hoje vai ser ela. A minha queridinha do choque. E qual era a da Faca de Statique? A Faca de Statique, ela era um item de choquinho. Igual chuva de canivete, canhão fumegante. Só que ela não era só um item de choquinho. A Statique, ela era a rainha dos itens de choquinho. Porque ela não dava choquinho. Era um chocão. Era um super choque. Era um choque em área que chocava até sete alvos. Campeões, minions, etc. O solzinho que ela fazia era muito gostosinho. Era muito satisfatório você limpar o Wave com isso. Era um item feito pra AD6. Principalmente Tristana e Caitlyn. E pra qualquer boneco que fizesse crítico na real. Mas Teri fazia essa porra. Yasuo fazia essa porra. Tristana fazia essa porra. A Zeri, se ela existisse na época. Ela com certeza faria esse item. É o item perfeito pra ela. Ia combar muito com a ult dela. E falando essa lista em voz alta. Eu já tenho um ótimo motivo pra não querer mais ela de volta. Ela foi tirada do jogo. Porque segundo a Riot. Já tinha o Hunan. Que fazia o que ela fazia. Só que melhor. Mas aqui assim entre a gente. Eu vou mandar a real. A Statique. Por mais linda que ela fosse. Por mais que eu amasse esse item. A verdade é que quando tiraram ela do game. Ela já não tava lá no seu melhor estado. Ela foi um item maravilhoso durante algum tempo. Só que aí veio o incrível time de balanceamento. O famoso time de balanceamento. E espancou o item. Até que chegou num ponto que nem compensava mais fazer na maioria dos bonecos. A coitada já tava respirando por aparelhos dizendo adeus. E foi assim que no patch 10.23. Ela nos deixou. Nos deixou no PC. Pra renascer no LOL de bolso. E ainda no selo LOL. Além da faca de Statique. Eu também encontrei outra velha amiga por lá. A pistola laminar Hextech. Mas que infelizmente não vai tancar e vai de base de novo. Eles vão tirar. Ou já tiraram. Não sei se vai ser pra sempre ou temporariamente. A pistola Hextech do selo LOL. Por causa do lançamento dessa criatura aqui. A pistola laminar Hextech. Ela era um item muito forte. Ela era quase uma espada do rei versão boneco AP. Ela dava AP, AD, vampirismo e curava pra cacete. O item ele tinha uma passiva e uma ativa. A passiva era que ele curava 15% de todo o dano que você causasse. E a ativa era que você apertava o botão do item e clicava no maluco. O maluco tomava dano mágico. Que escalava com seu AP. E ainda tomava slow. Era parecido com a espada do rei antigamente. Só que a espada do rei dava dano baseado na vida. Isso aqui era dano puramente baseado no teu AP. E aí com essas informações, você já consegue imaginar o tipo de boneco que fazia esse item, né? Sim, Akali e Katarina. Essas duas eram as principais. Mas na real tinha um monte de assassino AP que fazia. O Echo fazia essa porra também. Só que a Akali e a Katarina são as que todo mundo lembra. Porque, né? São as boneconas. A pistola também era muito boa pra boneco híbrido. Como o Jax e Kale. E com certeza ia ser item core dessa criatura aqui. Se ela existisse na época. E como eu disse, a Hextag Gunblade, ela existia no Wild Rift. Só que ela foi tirada nesse último patch. Porque, segundo o pessoal que escreve patch note, era um item extremamente limitado. Uhum, claro que foi por isso. Coincidentemente, eles perceberam isso e tiraram o item no mesmo patch que a tesourinha chegou. Tá bom. Indo pro próximo item, agora a gente tem o que? A gente tem o portal de Z-Hot. Esse item aqui, ele era muito foda. Ele era tipo a versão beta da Belvete. Esse item, ele foi tirado do LoL de PC, ele não existe no Wild Rift. Porém, ele existe no TFT, só que lá ele funciona de um jeito diferente. No TFT, você bota esse item numa peça. E aí, quando aquela peça morre, vai invocar um bichinho do Void que vai ficar atacando. Agora, no LoL de PC, você não precisava morrer pra invocar o bichinho do Void. Se liga. Portal de Z-Hot era um item pra tanques e lutadores. Ele dava armadura, MR e regeneração de vida base. Só que o que interessa aqui não são os status do item, mas sim o efeito. A ativa do item era que você botava um negocinho de Void no chão e desse negocinho ia ficar saindo umas baratinhas do Void que iam correr pra torre inimiga mais próxima e se explodir. Alguns dizem que esse item era abusivo e tóxico pro jogo. Eu, que na época jogava com os gorilão do top, amava pegar um Iorik, botar essa porra e andar reto no top. O Portal de Z-Hot era muito bom pra fazer o Sion suicida, aquela estratégia que você pega o Sion, aí você anda reto no top e vai se matando e levando torre. E vocês sabiam que o Portal de Z-Hot tinha uma irmãzinha? É, ele tinha uma irmãzinha, chamava Flâmula de Comando. A Flâmula de Comando, ela foi a versão beta do que hoje é o Quebra Cascos. A Flâmula, ela dava MR, armadura, regen, enfim, foda-se. Bom mesmo, era o efeito desse item. Ele fazia quase a mesma coisa do Quebra Cascos. Ele bufava os Minions que estivessem perto de você, só que tinha uma diferençazinha, uma, só umazinha. Os Minions bufados pela Flâmula não tomavam dano mágico. Sim, os Minions, além de serem bufados, ainda ficavam imunes a dano mágico. Muito legal, né? Agora, eu vou pro último item, que é o item, provavelmente, o item que mais deu dor de cabeça pra todo mundo que teve contato com o LoL. Eu tô falando dele, o Sufocamento Ígneo. Esse item aqui foi tirado do jogo já tem um tempo, só que até hoje tem Man Veigar que pede a volta dessa merda. O Sufocamento Ígneo, ele tem duas versões. Tem a versão clássica e a versão moderna. Eu vou começar pela versão clássica. Na versão clássica, a ativa desse item, ele causava dano mágico, equivalente a 25% da vida atual do alvo. Só que esse troço escalava com AP. Você ganhava mais 3% a cada 100 de AP. Isso aqui era no beta do beta do beta do beta. Por motivos óbvios, esse item aqui era quase que obrigatório pra Maguinho Lixeira. E era um daqueles itens que não parava quieto. Toda hora a Riot tinha que mexer nessa porra. Então, pra tentar resolver esse problema, o que eles fizeram? Pegaram o item e resolveram refazer o item e lançar de novo no jogo. E foi assim que nasceu uma das coisas mais medonhas da história do League of Legends. Cuja ativa era a seguinte. O item, ele causava dano mágico, igual a 15% da vida máxima do campeão inimigo. E aumentava todo o dano mágico recebido por ele em 20% por 4 segundos. O sufocamento, ele já era idiota na primeira versão dele. E aí ele foi refeito com o objetivo de ajudar Magos de Burst a lidar com tanques. Isso era teoria. Porque na prática, você botava isso numa LeBlanc, ela dava IK em qualquer coisa que não fosse um Malfit entupido de MR. Só que eu acho que vocês já sabem quem que, quando pegava esse item, virava o verdadeiro Lucifer na Terra. Veigar. O Veigar, ele botava a mão nesse item, ele virava uma máquina de deletar boneco. Você não era solado por um Veigar, você era deletado, você sumia do mapa. Era bizarro, porque tipo, não tinha nem animação da sua barra de vida descendo. Quando você toma dano no LoL, aparece um negócio vermelho na sua barra de vida, equivalente ao dano que você tomou. E aí tua barra de vida desce. Com o Veigar de sufocamento, isso não acontecia. A sua barra de vida simplesmente desaparecia, do nada. Enfim, rapaziada, por hoje é isso. Deixa o like, obrigado a quem assistiu até aqui e falou.